O mistério na morte de uma mineira de 36 anos nos Estados Unidos da América, a Suênia Andrade Moll, foi socorrida para o hospital San Maris e onde foi constatado o óbito. O marido dela foi preso, em seguida liberado pela polícia. Amigos do casal informaram que eles passavam por um processo muito difícil da relação, que era um momento de um divórcio, então isso pode ter um envolvimento extraconjugal nessa morte. Mas nós vamos conversar ao vivo com o repórter Miguel Bras, que tem outras informações sobre este caso que ainda está cercado de mistérios. Boa noite, Miguel. Olá, Roberto. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão conosco por esta edição. A causa da morte de Suênia Andrade ainda é desconhecida, mas o caso está sendo investigado pelas autoridades americanas. Como já foi adiantado, pessoas próximas ao casal disseram que Suênia pediu o divórcio, porém o marido não concordava e com isso ele estaria ameaçando a mulher. Portanto, segundo informações, ela já teria alugado outra residência para morar com a filha de 11 anos. A família está nos Estados Unidos desde 2021. O marido dela foi detido dentro do hospital onde Suênia foi levado, onde Suênia foi levada, mas ele acabou sendo liberado pela polícia local. Ele é o principal suspeito da morte da mulher. Portanto, parentes, familiares, amigos organizam uma campanha online para trazer o corpo de Suênia ao Brasil, ou seja, uma campanha para arrecadar fundos, recursos, para trazer o corpo dela para ser sepultado na cidade de Ipatinga. Ela morava no bairro, antes de ir para os Estados Unidos, ela morava no bairro Canaã, em Ipatinga. Roberto? Roberto? Tá joia, Miguel. Obrigado pelas informações por enquanto. Tá aí, então, a família vai precisar, sempre tem essas vaquinhas, né, que ajudam a, e muito, os familiares a trazerem o corpo para ser sepultado aqui no Brasil. Obrigado. E aí